A E3 2017 está aí e começamos com Electronic Arts, a apresentar os jogos de desporto de costume. Começava em Madden, está de volta com Story Mode, tal como eles fizeram com FIFA o ano passado. FIFA também está de volta, mas é lá, o que é isto? NBA Live 2018, pois é, parece que o NBA está de volta depois do fiasco do NBA Live ao anterior. Não é um jogo que eu irei pegar nele de certeza, mas quem for fã, ele está de volta. Novas missões para Battlefield 1 com missões noturnas e uma nova expansão em The Name of the Dark, a que leva o cenário até à frente oriental da Primeira Guerra e traz 6 mapas novos, personagens e tudo o que uma expansão tem direito. Novo Need for Speed Payback está a tirar algumas dicas de Gone in 60 Seconds e os últimos Fast and Furious. Parece-me um novo take no Need for Speed, com uma história de assaltos, tal como os filmes referidos. Muita ação, takedowns semelhantes aos antigos Burnout e, hey, Burnout foram jogos espetaculares e com o caso eu me diverti imenso, por isso, sim, sou toda a favor disto. O jogo tem mesmo muito bom aspecto, parece-me um bom regresso à rivalta para Need for Speed. Definitivamente deixaram-me na expectativa. De seguida, os criadores de Brothers A Tale of Two Sons apresentaram o seu novo projeto, chamado A Way Out, um jogo exclusivamente co-op, com várias decisões para serem tomadas. Pode ser jogado split-screen ou online, mas o co-op é obrigatório. Se Brothers A Tale of Two Sons foi um indicativo do que é que estes senhores conseguem fazer com a história, preparem-se para viver muitos bons momentos. Tivemos um pequeno teaser de um novo IPWR chamado Anthem. O jogo tem um setting pós-apocalítico, com um ambiente um pouco cyberpunk também, mas um teaser de 30 segundos não chega para muito. E de seguida, a grande estrela da noite, um monte, mas um monte de Battlefront 2. Vimos um pouquinho de tudo, desde os trailers iniciais até uma inteira missão, o Assault on Thief. Parece que eles aprenderam muito com os erros do primeiro. Temos finalmente uma campanha, o multiplayer parece-me completamente refeito, com alguns toques do primeiro, mas agora com classes diferentes, o gameplay mais baseado em equipa do que na individualidade do primeiro, mas acima de tudo, personagens, mapas, updates, vão ser todos de graça. E isto é uma manobra que eu não estava mesmo à espera da Electronic Arts. O jogo irá ter também um modo skirmish e que irá suportar split-screen co-op. Sai em Novembro e estou mesmo muito curioso para este jogo. E isto foi a conferência da Gayplay. Quero saber quais são os jogos que vocês ficavam com hype depois desta conferência. Vamos começar aqui uma discussão nos comentários. Eu sou o Pedro Freitas e até à próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri